Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Depois de muitos e-mails, muitas mensagens, muitos comentários aqui no YouTube, debaixo dos vídeos, eu falei, nossa senhora, eu vou ter que ir lá falar desse assunto, né? Por incrível que pareça, o que não tá faltando ultimamente são pessoas, homens e mulheres, pedindo pra eu falar de marido folgado, aqueles maridos que acham que porque eles trabalham fora, eles não precisam ajudar com nada dentro de casa nos finais de semana, feriado ou até mesmo nas férias. Teve alguém de vocês aí, que é um casal de dois, que mandou um e-mail alguns meses atrás pedindo pra eu falar. Me contou que trabalha fora e que chega depois de um dia cansativo de trabalho, ainda tem que limpar a casa, porque o marido que trabalha em casa não tem coragem de esticar a cama que dorme. Eu confesso que quando eu li o seu e-mail eu fiquei chocada, porque eu acho que tudo na vida tem o limite, até a forgança, como dizia Candinho, né? Eu acho que aí já é um pouquinho de abuso, né? Porém, gente, é algo que tem que ser sentado e conversado. Eu, no seu caso, você aí que escreveu o e-mail falando que trabalha fora e que seu marido trabalha em casa e não faz nada, colocaria alguém pra limpar a casa e punha ele pra pagar, porque pelo que você escreveu no e-mail, ele tem um bom trabalho e deve ganhar relativamente bem o suficiente pra pagar uma diarista pra vir limpar a casa pelo menos três vezes por semana e tirar um pouco dessa carga pesada das suas costas, tá? Não se deixe abusar. Eu acho que aí já é abuso, desculpa, mas se for pra falar, eu vou falar, é o que eu penso de verdade. O meu marido também é assim. Meu marido é folgado, ele acha que ele trabalha fora, que ele não tem que fazer nada dentro de casa, mas o meu marido, quando eu falo, vou arrumar alguém pra me ajudar porque tá pesado demais, ele também não se opõe, tá? Ele aceita que eu encontre alguém e que põe aqui pra me ajudar com os afazeres porque é demais. A única função que o meu marido tem em relação ao trabalho de casa é colocar o lixo pra fora. Nosso caminhão de lixo passa aqui toda sexta-feira de manhã e essa é a tarefa única, né? A única tarefa oficial do meu marido é colocar o lixo pra fora na sexta-feira. E ele ainda faz isso de cara feia, acreditem se quiser. Porém, é como eu disse, se eu falar, não, eu vou arrumar alguém pra me ajudar porque tá difícil demais, ele não se opõe. Então, eu colocaria aí, no seu caso, uma diarista pra vir três vezes por semana limpar a casa que o seu marido não se acha na obrigação de limpar porque tá trabalhando em casa, né? E põe pra ele pagar porque, afinal de contas, você é o marido dele, você não é a empregada doméstica dele, né? Ele tá muito folgado aí pro meu gosto, tá? Teve outras pessoas, muitas, muitas outras pessoas pedindo pra eu falar desse assunto. Gente, é tudo muito relativo. Como que você conheceu essa pessoa? Você já sabia que ele era preguiçoso? Você já sabia que ele era folgado? No início ele te ajudava? Em que que ele trabalha? O trabalho que ele faz é pesado? É aquele trabalho que quando a pessoa sai do trabalho, ela já sai tão exausta que ela mal, mal se anima a tomar um banho e deitar na cama e dormir? Não sei. Tudo isso tem que ser colocado na balança. Eu sou filha de um casal onde a minha mãe, depois de parar de trabalhar, né? Ela dava pensão pros gringos lá da construção da usina em Angra dos Reis, ela parou de trabalhar e meu pai, quando ela trabalhava e depois que ela não trabalhava mais, toda a vida, pelo menos a lembrança que eu tenho, é que meu pai, quando vinha em casa aos finais de mês, se ele visse o terreiro sujo, ele pegava a vassoura e varria, chamava as crianças pra ajudar, ele levantava de manhã, ele mesmo ia lá e coava o cafezinho, ele saia juntando as louças sujas, reclamando, mas fazia, tá? Então, meu pai teve um trabalho não só pesado, não. Meu pai era mestre de obra, mas ele nunca foi aquele mestre de obra que ficava ali só mandando, não. Ele enfiava o pé na lama também, metia a mão na merda lá das redes de esgoto, das obras e trabalhava junto com os peões. Talvez seja por isso que ele tenha conseguido ficar dos 19 anos até os 70 e tantos anos no mesmo emprego e só parou quando já não suportava mais, quando já o corpo não aguentava mais. Então, eu acho um absurdo o marido que trabalha em trabalhos leves, como é o caso do meu, por exemplo, que não pega no pesado e que chega em casa e acha que pode ficar de bunda pra cima o dia inteiro, a mulher trabalhando feito uma louca, lava, passa, arruma, cozinha, limpa aqui, limpa com lá. Às vezes aqui em casa, particularmente, tem o tapetinho aqui na frente do banheirinho de visita, que é o banheirinho da Bela, é ali que ela faz as necessidades dela, xixi e cocô. Às vezes eu levanto, o pessoal já levantou há muito tempo, eu saio do meu quarto, o cocô tá ali, todo mundo passa pra lá e pra cá, ninguém tem coragem de pegar o cocô da Bela e jogar fora. Eu falo, gente, mas como assim? Porque eu não sei como é que é na família de vocês, mas a minha família não suporta bagunça, a minha família não suporta sujeira e é todos, tá? Pedro, Lucas, Luana, Camila, marido, nenhum suporta bagunça, nenhum suporta sujeira. Mas nenhum se acha na obrigação de ajudar a limpar, nem de ajudar a arrumar, muito menos se dão ao trabalho de ajudar a manter aquilo que eu faço. Agora, por exemplo, eles estavam duas semanas dentro de casa, vocês não têm noção do estresse que eu fico, porque eu vou arrumando na frente e eles vão bagunçando atrás. Eu vou arrumando, eu arrumo a cozinha, vou pro meu quarto. Quando eu volto pra cozinha, o marido já tomou café e largou a xícara em cima da mesa, já comeu alguma coisa e largou os pratos sujos ali, até que o marido não deixa em cima da mesa, não, ele põe na pia. Da pia pra máquina de lavar a louça, é 30 centímetros. É só passar uma aguinha e pôr dentro da máquina, eles não colocam. Não tô falando aqui só do meu marido, é a família toda é assim. Então, eles não conseguem entender que isso é algo que estressa a gente, porque o trabalho de dona de casa, apesar de muita gente, de forma muito covarde, falar que dona de casa não faz nada, que vida de dona de casa é uma maravilha, é estressante, gente. Eu não sei qual é a sua rotina, mas a minha rotina é eu acordo seis, seis e meia da manhã e vou até oito horas da noite. E eu só não me estresso mais e não trabalho muito mais, porque hoje em dia eu me policio. Porque se eu for deixar, se eu for fazer tudo que eu vejo que precisa ser feito, eu vou até mais do que às oito da noite. É por essas e por outras que eu digo que o canal no YouTube é um, é um, como que fala? É uma válvula de escape pra mim, é aqui que eu relaxo, eu adoro estar aqui com vocês, eu adoro responder os comentários de vocês, tem comentários que eu me acabo de rir, tem comentários que eu me acabo de chorar de emoção. Isso aqui pra mim foi uma maravilha. Hoje em dia eu levanto, sento aqui no meu quartinho, arrumo meu rostinho, arrumo minha cara, se der vontade, se tiver um assunto eu venho e gravo um videozinho, porque esse aqui é o meu momento relax. Hoje, por exemplo, a gente acordou, o meu marido falou assim, amor, os aquecedores estão estragados e ficou olhando pra minha cara. Aí eu olhei pra cara dele, aham, tipo, tá, os aquecedores amanheceram estragados, a casa está toda fria, por isso que eu tô aqui até de cacharréu. É algo que eu não tenho como resolver. Ou melhor, eu até teria se eu não tivesse um marido alemão que fala perfeitamente alemão em casa hoje, em plena uma quinta-feira, ele tá trabalhando em casa, ele só vai viajar depois das duas da tarde. Tá bom, ó, vou ligar lá na firma porque os aquecedores estão estragados, eu vou ligar lá e pedir alguém pra vir dar uma olhada no que que tá acontecendo e consertar. Mas acreditem se quiser, tudo que acontece, estando ou não estando ao meu alcance, todos eles veem em mim como que se eu fosse o pilar da casa. Eu até acredito que eu seja o pilar da casa, mas tem hora que pelo menos os adultos, no caso aqui de casa, meu marido, Camila, né, agora Luana que tá ficando adulta também, poderiam se conscientizar um pouquinho de que pra mim é muita, é muita coisa pra minha cabeça. Quem acompanha o canal sabe que eu faço meu jardim, eu faço meu terraço, a minha casa tá sempre na medida do possível arrumadinha, limpinha, organizadinha, eu lavo, eu passo, eu faço, eu cozinho, eu arrumo, eu faço vídeo, eu respondo os meus comentários. Eu não sei viver de outra maneira, eu não nasci pra ficar parada, eu sempre fui muito ativa, só que o fato de eu ser ativa e gostar de ser ativa não quer dizer que eles possam jogar absolutamente tudo nas minhas costas. Eu venho tentando fazer com que pelo menos os mais velhos entendam isso já há algum tempo, Camila, marido. Marido às vezes ele parece que tá entendendo, quando eu acho que ele tá entendendo, que ele tá aprendendo, começa tudo de novo. Então é por isso que eu te entendo. E o conselho que eu posso te dar é que sente e converse. Coloque na balança, qual é o trabalho do seu marido? Ele tem razões pra chegar em casa muito exausto? Como que ele se comporta nas férias dele? Meu marido agora passou duas semanas de férias em casa. Quem acompanha o canal viu que nós viajamos por um dia e meio. O que é que o meu marido fez nessas duas semanas que ele estava de férias em casa? Ele colocou alguns lixos da bagunça do Natal, ele colocou no carro e levou embora. Na minha opinião, eu acho que ele teve tempo de fazer muito mais que isso. E não é por falta de coisa que tem pra fazer em casa. Tem muita coisa pra fazer. Mas ele não fez. Só que assim, eu já casei com ele sabendo que ele é assim. Então, sabe aquele ditado, aceita que dói menos? É algo perigoso? Eu acho que é algo perigoso, porque água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Eu sou uma pessoa que eu converso uma vez, eu converso duas, eu converso três, depois eu largo pra lá. Mas não quer dizer que eu desisti. Aquilo vai matutando, aquilo vai matutando. Uma hora eu faço BUM! Eu explodo. Eu aprendi com um médico, a última vez que eu tive uma crise nervosa no Brasil, que eu fui levada às pressas pro pronto-socorro, o psiquiatra que tava lá e que me atendeu, ele falou, olha, não fica guardando, quebra tudo, quebra casa, quebra copo, quebra prato, porque se você ficar guardando, acontece isso aí que aconteceu. Uma hora explode. Eu segui o conselho dele por um tempo. Eu ficava muito brava, eu já quebrei uns quatro, cinco computadores, eu já quebrei um monte de coisa. Depois eu falei assim, peraí, isso aqui é uma loucura. Eu não posso seguir quebrando a minha casa, quebrando as minhas coisas. Eu tenho que falar, eu tenho que pôr pra fora. E aí eu comecei a falar, pôr pra fora o que tava me incomodando, mas de maneira educada, de maneira discreta, sem tirar da minha família a alegria de estar em casa. É isso só que eu queria que a minha família me entendesse. Que a gente é uma família, que a gente pode viver bem, em harmonia, um pensando naquilo que o outro gosta, naquilo que faz bem pro outro. Pelo menos aqui na minha família isso nem sempre resolve, gente. Às vezes, se eu afrouxo demais, eu me vejo com a casa completamente revirada. Por exemplo, no dia que eu viajei agora, um dia e meio que eu passei fora com as duas crianças, quando eu voltei, tava aqui alguém limpando a casa, que a Camila chamou a pessoa pra limpar a casa. E a pessoa falou, nossa, Carla, eu não sei como que você aguenta. É muito trabalho pra você sozinha. Eu falei, eu queria que a minha família entendesse isso. Gente, é difícil? É. É impossível? Não. Se eu falar assim, não, eu quero que a minha casa volte a ser como era antes. Parecia casa de novela. Os vizinhos entravam na minha casa e falavam, eu não consigo entender como que você consegue. Eu respondi, eu consigo, porque eu passo o dia inteirinho atrás. Eles bagunçando e eu arrumando. Só que depois de ter algumas crises nervosas, eu aprendi que não dava, que eu precisava pensar mais na minha saúde. E que se eles não fazem questão, a questão que eu faço de ter uma casa impecável, ok, mas que eu não ia mais continuar me matando. Desde que eu entrei no YouTube, nunca mais fui parar em nenhum pronto. Minto. Desde que eu tô no YouTube, duas vezes eu fui parar. Mas pra quem tava acostumado a ter pelo menos uma crise de nervo a cada mês, eu tô no lucro. Agora, por exemplo, a última crise que eu tive de nervo, que eu precisei quase parar no pronto-socorro de novo, já tem mais de três anos. Ou seja, mais um motivo aí pra vocês entenderem por que eu chamo vocês de meus tesouros. Porque aqui é a minha válvula de escape. Eu aprendi que depois de reclamar muito, depois de conversar muito, civilizadamente, se não resolveu, só existe uma solução. É aquilo que eu falo sempre pra muitas pessoas que me pedem conselho. As pessoas são como elas são. Ou você aceita do jeitinho que elas são, ou você tira de perto de você, ou você sai de perto. Mas quando se trata de família, de filhos principalmente, é complicado. É complicado. Se você se afastar do seu filho e ele se chegar a você de novo, é muito complicado você falar não, sai daqui porque eu não quero a convivência com você porque me incomoda. Não é fácil. Então, dependendo da gravidade que for, o que incomoda a gente no nosso filho, vale a pena tentar. A Luana é a única que ainda de vez em quando fala nossa, mãe, peraí, eu vou te ajudar. Minha filha, graças a Deus, está ficando adulta e está começando a entender que é muito pra mim. Minha filha está começando a entender que eu preciso de ajuda. Que eu não sou uma empregada doméstica. Que eu não sou o pilar da família neste sentido. Pelo menos a Luana está conseguindo entender isso. Então, ó, o conselho que eu dou pra você é que coloque na balança qual é o trabalho do seu marido, se ele tem essas razões pra estar deixando tudo nas suas costas. E dependendo de qual for o trabalho do seu marido, se for muito pesado, que você ponha a mão na consciência e entenda que pra ele não é fácil. Mas, dependendo do salário que ele ganha, arrume uma pessoa, uma diarista, pra vir pelo menos uma ou duas vezes na semana te ajudar, tirar um pouco dessa carga pesada das suas costas e ele paga. Agora, se você chegar à conclusão de que precisa encontrar uma diarista pra te ajudar e seu marido não achar que ele tem que pagar porque você é obrigado a fazer tudo isso, já é um caso a se pensar se você tem um marido que te ama, que te respeita, que preza pela sua saúde e a sua felicidade, ou se você tem um homem que te olha e te enxerga como uma empregada doméstica e uma bonequinha pra satisfazer os desejos dele quando ele bem entende, quando ele acha que tá na hora de satisfazer os desejos dele. Porque marido é uma coisa, esposo é uma coisa e ter um homem pra dividir a nossa cama com a gente é outra, tá? Como eu falei lá no início, meu marido pode ser folgado, ele pode ter as preguiças dele, achar que ele não tem obrigação de ajudar em casa, mas ele também não se impõe de que eu encontre uma diarista e põe aqui pra me ajudar. Sou eu quem faço questão de fazer tudo sozinha porque até hoje eu não encontrei alguém que fizesse o trabalho da maneira que eu gosto. Eu sou uma pessoa detalhista e difícil, então é muito complicado pra mim encontrar uma diarista que faça o trabalho e eu fique satisfeita com o trabalho dela, tá bom? Até hoje eu não encontrei só encontrei duas mas casaram e foram viver a vida delas e eu precisei de novo ficar sem elas, tá? Espero muito que eu tenha conseguido te ajudar é muito complicado você dar um conselho pra resolver um problema que você também tem em casa e que também não tem muita noção de como resolver aquele problema, tá? Mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Mas vale você encontrar uma diarista pra te ajudar e ter uma despesinha a mais no final do mês do que fazer a sua relação se desgastar por estar se sentindo abusada demais, tá? Um beijo da Cacau, fiquem todos com Deus e ó, até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.